Enfim, depois de tanto erro passado, tantas retaliações, tanto perigo, eis que ressurge o velho amigo, nunca perdido, sempre reencontrado. É bom sentá-lo novamente ao seu lado, com os olhos que contemplam o olhar antigo. Sempre comigo, um pouco atribulado, e como sempre, singular comigo. Um bicho igual a mim, simples e humano, sabendo se mover e comover, e a disfarçar com o meu próprio engano. Ou amigo, um ser que a vida não explica, e só se vai ao ver outro nascer, e o espelho de minha alma multiplica.